Olá a todos, eu me chamo Evaldo Alves, neste vídeo eu vou apresentar para vocês como é que a gente faz uma vídeo, um slideshow, simples, fácil e rápido, sem muita efeitos. Com o open shot aberto, nós vamos em arquivo, nós vamos importar os arquivos e vou aqui, já escolhi umas imagens, vou pegar essas imagens aqui, para a gente ser rápido, é só, então, carregou as imagens, nós vamos selecionar, eu vou clicar no lado direito e vou adicionar a linha do tempo, aqui eu vou deixar as imagens na faixa 5, eu tenho aqui, a duração vai ser esse valor aqui, 10 segundos, na transição eu vou colocar para limpar da esquerda para a direita, eu vou dar um ok, Observe que as imagens já, aqui já caiu na linha de tempo, já com as transições. Aqui tem um detalhe, do jeito que eu fizer aqui, concluir meu projeto, vai aparecer essa taja preta aqui, aqui é a lateral, quando a gente apresentar, na tela, na tela, na tela cheia. Então, eu vou finalizar esse projeto e vou mostrar uma segunda opção, para a gente, ter, as imagens, em tela cheia, sem a taja preta. Aqui eu vou, salvar, eu vou salvar em 720, eu vou deixar a média, e vou exportar o vídeo com esse nome aqui, projeto sem título mesmo. Exportando. Eu vou dar uma pausa no vídeo, daqui a pouco nós voltaremos. Então, concluir o nosso projeto aqui, concluir, nós vamos, visualizar nosso projeto, está aqui o projeto sem título, e vou mostrar como é que ficou, nossa apresentação. Observem, que tem exatamente, o que eu falei para vocês, a taja preta aqui, quando a tela ocupa todo o notebook. Para nós eliminarmos essa tela, a melhor maneira que eu encontrei, foi diminuir a resolução da tela aqui. Então, eu venho aqui, escolher o perfil, vocês podem escolher o perfil que vocês acharem melhor, no meu caso, ficou bom, esse 640x480, você vai ver que a imagem, ela já se encaixou, no quadro da tela, aqui, e vamos, exportar o vídeo novamente, vou exportar, no mesmo formato do anterior, para a gente poder comparar, aqui, e vou colocar como projeto, sem título 2, e vou exportar, eu vou dar, uma pausa no vídeo, daqui a pouco nós retornaremos, concluído, o nosso projeto, a parte 2, vamos dar uma olhada, como é que ficou, então, aqui nós temos, aqui o projeto, sem título 2, vamos ver, como é que ficou a apresentação, se nós abrirmos o quadro, observe que, a taja preta, foi eliminada, a imagem, vai distorcer um pouco, mas, não compromete, a qualidade, da apresentação, aqui, eu não fiz com áudio, aqui, se eu quiser colocar o áudio, aqui na faixa 4, eu venho aqui em, importar arquivos, vou aqui em, em música, e eu pego a música aqui, e coloco o meu projeto, valeu galera, obrigado a todos, fui, e aí,